Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michele e sejam bem-vindos ao canal de série. E nesse vídeo eu vou falar sobre o 12º episódio de Mágeno Tabi-Tabi. É o episódio final da primeira temporada, ainda não sei se vai ter uma segunda, espero que seja renovada sim, até porque o episódio já deixou a gente com gostinho de uma possível segunda temporada, o que pode acontecer nessa segunda temporada, então já estou animada e torcendo para ser renovada. Foi um anime que eu gostei demais e eu adorei esse episódio final, eu acho que foi um episódio bastante metafórico e é sobre isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Então se você gosta de conteúdo sobre séries, times, animes e mangás, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Esse é um episódio bastante metafórico, quando nós vemos ela chegando ali no país que realiza os seus desejos. E quando ela entra nesse país, nós vemos vários locais pelos quais ela passou. Então nós vemos várias cidades, vários vilarejos e vários locais que ela foi passando durante esses 12 episódios. E assim foi muito bacana a gente rever esses locais. Então tinha assim o relógio lá daquela cidade, né, da menina que matou os pais, que foi o episódio mais pesado, o nome episódio. Nós temos o castelo daquele episódio da princesa, que o pai, né, matou o namorado dela, porque ele era o cozinheiro ali real e a princesa, ela estava grávida. Depois que ela foi, transformou o pai num monstro e acabou matando. Então a gente tem referência, né, de vários episódios das bonecas também a gente vê. Mas é no castelo que desenrola a maior parte, né, desse sonho de heróina. E é nesse castelo que nós vemos várias heróinas, 16 heróinas, na verdade, contando com ela mesma. Então a gente vê 15 outras versões de heróina. E foram formas possíveis que ela poderia ser. Então a gente vê logo no início que ela amarra, né, que ela teve que decidir, né, o caminho que ela ia seguir. Então ela foi escolhendo sempre o que ela tinha que fazer. Ela fala que esses, né, caminhos, essas viagens que ela fez, foi um caminho de encontros e despedidas. E que ela foi fazendo escolhas pra onde ela iria, né, pra onde ela podia ir. Então é essas cores que definiram quem ela é, né, e o que ela se tornou. Então a gente vai vendo um pouquinho disso. Então tem várias heróinas. A heróina inteligente, a heróina meio atrapalhada, a heróina apaixonada pela saia, a heróina que adora meninas, heróina mais obscuras. Então tem vários tipos de heróina, até algumas heróinas meio esquisitas, como gelatina. Então a gente vê nesses todos tipos ali de heróina que poderia ter tido se ela seguisse outros caminhos. Talvez da gelatina mudou ou não, né, porque não acho que teria possibilidade. Mas as outras, quem sabe. Então ali é o caminho de possibilidades na vida dele. E tem a heróina Mar, que quer destruir todas as outras heróinas. E aí a gente descobre que ela ficou tão mal, com tanta raiva, tão traumatizada, porque ela não pôde impedir que a amiga matasse a amiga, que ela matou a amiga, né, quando descobriu que foi ela que matou os pais. Ela matou pela segunda vez. Que aquilo deixou ela muito mal. Então ela foi acumulando uma raiva dentro dela. Dela estar ali viajando livremente e não poder ter ajudado, ter salvado aquela vida. Então nós vemos que ela tá com raiva, essa vida amovada. Que pra ela tá sendo muito difícil. Tanto que depois ela foi pra esse país das bonecas, que ela teve o cabelo cortado. E ela não teve energia pra fazer o cabelo crescer. Então ela achou que não merecia, porque ela não conseguiu salvar a menina, né. Então nós vemos essas sucessões de fatos. E ela diz que ela está ali, né. A heroína que a gente foi pra esse país, que a gente tá acostumada a ver. E no caso é chamada de a protagonista. Que ela tá ali porque ela queria ser perdoada pelas outras hermanas. Ela queria, né, se curar desse sentimento. E eu acho que na verdade isso fala muito da herança. Ela ficou muito mal depois daquilo, né, que ela presenciou. A gente viu que ela tentou tirar o anel e não conseguiu. Que ela não conseguiu salvar aquela menina. Ela tentou proteger, né, ela de matar a amiga pela segunda vez. Mas não conseguiu que mexeu com ela. Foi um episódio bastante pesado, bastante forte. E a gente viu ela chorando pela primeira vez. Ela demonstrando algum sentimento. E na verdade ela se sentia culpada até esse episódio. Ela estava se sentindo mal. E eu acho que esse sonho foi o meio dela poder se perdoar. Dela ver que tinha vários caminhos que ela podia seguir. Mas todos, né, iam passar por aquele mesmo local. Que ela ia passar pela mesma coisa. E que ela precisava, né, ter ido pra esse país. Ter sonhado pra ela poder se perdoar. A grande questão desse episódio foi ver a Irana se perdoando. E esses sonhos se perdoar, né. Que tá tudo bem pra ela viajar livremente. Que ela pode. E que ela não conseguiu, né, ajudar. Mas tá tudo bem. Que ela realmente não conseguiu. Ela tentou. Ela fez o que ela podia e não conseguiu. Então, eu acho que o episódio bastante metáforo fala muito da Irana, né. Tanto que ela fala que ela é sem personalidade. Coloca ela como protagonista. Porque ela pode seguir, né, qualquer caminho. Que ela fala mais ou menos. Porque ela tem toda ali uma brincadeira. Ela tá querendo que ela, né, que enfrente a do mal. Mas eu acho que isso fala muito. Ela é muito distante de tudo. A Irana, ela realmente não demonstra muitos sentimentos. Ela não demonstra muitas coisas. E as outras Irana são totalmente ao contrário. Elas têm sentimentos demais. Elas demonstram o sentimento. E quando a Irana que a gente, né, conheceu durante esses 12 episódios, não. É momentos em que a gente vê ela demonstrando sentimento. Lá no primeiro episódio, quando ela chora, né, porque ela não tá aguentando mais aquilo, né, que ela tá fazendo aquele treinamento. Ela tá se sentindo fracassada, frustrada. No episódio que ela, né, não consegue, né, parar a menina de matar a sua melhor amiga. Que no final ela chora e diz que ela é uma inútil. E no episódio, né, que a gente vê que ela descobre que a mãe dela, que é a Niki, que a mãe dela, que é a bruxa viajante. O livro que ela leu, que ela adora. E quando ela fala, né, que ama a Fran, que ama a todos. Então, esses episódios que a gente viu, um pouco de sentimento. Então, a gente vê que a Irana, ela não gosta muito de mostrar o sentimento. Que ela não gosta muito de se apegar. E que tudo aquilo que aconteceu naquela cidade, com aqueles assassinatos, com ela vendo aquela menina assassinando os pais. Aquele ódio, tudo mexeu muito com ela. E esse foi um episódio dela, né, meio que ela de conseguir se desculpar mesmo. E de ver as possibilidades. Eu acho que sim, que tem aquelas heranas que estão ali. É um pouquinho dela, algumas coisas ali. Óbvio que tem algumas que foi mais pra livro cômico mesmo, do episódio. Mas a questão dela gostar de meninas, eu acho que ela gosta. Pelo menos o episódio, alguns episódios deram a entender isso, né. Não tem nada confortável. Ela gostar da saia, talvez ela tenha algum sentimento pela saia. Por isso que aquela Helene que tá ali também gosta da saia. Então, ela tem sim um lado intelectual. E o finalzinho do episódio, né. Dá a entender que é o que pode acontecer com uma possível segunda temporada. E eu gostei demais, né. A gente vê a Helene andando, espalhando numa menina. E já acabam trocando de livro. Então, a Helene fica com o livro dessa menina. Que se chama Amnésia. E ela leva o livro, né. A bruxa viajante. E ela fica, a Helene, como eu disse, com o livro dela, né. Que tá escrito. Leia isso quando você acordar de manhã. Então, provavelmente, ela deve ter algum problema de memória. Por isso que ela tá escrevendo. Pra poder sempre relembrar o que ela viveu, né. Lembrar das coisas. E devido ao nome, Amnésia, também. Então, isso seria um spoiler, né. Do que tá por vir. Porque ela fala, né. Que no futuro, as duas viajaram juntos. Que ela não sabia. Mas que elas acabaram virando companheiras de viagem. Então, já tô animada pra uma possível segunda preparada. Espero que mais um tabletado seja renovado. É um anime, sim, diferente. Pelo menos pra mim. Eu nunca tinha assistido um anime nesse estilo. Os episódios bem soltos. Que vai mostrando coisas diferentes. Que a gente vai tirando ensinamentos. E entendendo, né. Um pouquinho. Eu gostei demais. Eu gostei demais de acompanhar essa jornada de grande no anime. E espero que tenha sim uma segunda temporada. Foi um anime que eu gostei demais. De assistir um anime bem diferente. Como eu disse. E gostei de como terminou. Lembrando todos os lugares que ela passou. Os países. As coisas que ela realmente passou. E a gente entender ali um pouco dos sentimentos da Erangina. E vendo ela se percorrer nesse episódio. Então, eu gostei demais desse anime. E sim, quero que ele seja renovado pra segunda temporada. E agora, acompanhar, né. As aventuras de Erangina. E sua companheira Amnésia. Então, já estou animada para ver essas histórias. E espero sim que eu possa, em breve, vir aqui no canal. Contar pra vocês que foi renovado pra segunda temporada. Mas era isso que eu queria falar sobre esse episódio. Eu não sei se vocês concordam muito comigo. Que aquele sonho foi meio... Que pra Erangina, né. Poder se desculpar. Poder ali, né. Realmente se curar, né. Dessa dor que ela estava sentindo. De não ter poder ajudado aquelas pessoas. Então, deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam do episódio. O que vocês perceberam. E se vocês concordam ou não comigo. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. E compartilha para algum amigo que também goste demais. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau.